Com o poema de Manuel Só, um dos guitarristas também que se esforçava muito para conseguir acompanhar alguns chalistas, sabes que é verdade, fez este poema grito distante, com a música de Álvaro Matias. Seguidamente, o poema de António Torre da Guia, o homem tem que cantar, com a música de Álvaro Matias. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Música O homem tem que cantar, a vida constantemente, Para poder suportar, colocar o que lhe calhar, na vida de toda a gente. Música O seu filhinho com amor, canta ao bairro do trabalho, o bairro do suor. Música O homem tem que cantar, o bairro do suor. Música A vida constantemente, para poder suportar, colocar o que lhe calhar, na vida de toda a gente. Canta ao bairro do suor. Música O homem tem que cantar, o bairro do suor. Música O homem tem que cantar, a natureza, que pode sempre tentar. Música Música Obrigada.